2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1,2,3,3,4 1,2,3,4 Existe Nice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 10, 1, 2, 3, 21, 1, 2, 3, 24 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 7, 9, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 2, 3, 4, 6, 5, 2, 3, 5, 2, 4, 6, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, 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 tchau Swed 레 Tchau, tchau, employer Tchau, tchau, Спaaa Em小... Oh Tchau. Posso relaxar? 2, 3, 6, 1,2, 3, 1,2, 3, 1,2, 3, 1,2, 3, 1,2, 3, 1,2, 3, 1,2, 3, 2, 3, 1,2, 3, 2, 3, 1,2, 4. Vamos lá, vamos lá. Máta doce.